Agora, sabor da terra! Bom, gente, mais uma receita especial neste domingo. Eu estou aqui com o Patrick. O Patrick é de Umoarama, já participou com a gente outras vezes aqui no programa. É do restaurante Zé Pelinho. Isso mesmo. Lá de Umoarama. E vai preparar pra gente... Um cuscuz paulista. Por que que é paulista? Porque ele é feito com o atum ou sardinha também, tanto faz. E o paulistano pegou o atum ou a sardinha como o cuscuz pra eles. Mas a gente tem vários tipos de cuscuz nesse país. Certo. E esse é o mais gostoso, né? O mais tradicional. Esse é o mais tradicional que tem. Ok. Bom, aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Nós vamos usar a farinha de milho Zaeli, ó. Também vamos usar páprica doce, o caldo de carne, arroz e peixe. E também o colorau. Colorau da Zaeli. Isso, da Zaeli. Pra fazer o nosso prato. São vários ingredientes, mas usa-se pouquinho, não é muita coisa, né? Os ovos ali já estão cozidos, né? Sim, e daí é pros enfeites. Cozidos, a sardinha, tomate, pimentão amarelo. Pra enfeitar ficar bonito também. Qual que é o primeiro passo agora? O primeiro passo, nós vamos pegar a cebola, dar uma refogada. Juntamos o atum, ou a sardinha. Nesse caso, nós estamos usando a sardinha. A sardinha em lata. Milho, ervilha, a azeitona e colocamos pra refogar. Só depois a gente acrescenta a farinha de milho. A farinha de milho. Então tá, gente. Vamos lá pro fogão, né? Vamos. Pra preparar essa delícia aí. Primeiro, então, a cebola e o ato. Isso. Eu vou colocar mais ou menos umas três colheres de óleo ou azeite, certo? Na sequência, a cebola. Uma cebola grande. Picadinha, né? Picadinha. Vou refogar a cebola. Um minutinho. E já eu entro com uns três dentinhos de alho. Na sequência, uma colher de sopa. De páprica doce. E o colorau. Uma colher de café. Se você quiser ele um pouquinho mais, pode colocar o que você achar bom. Nessa receita, eu tô usando uma colherzinha de café. Vou dar uma fritadinha. E já vou entrar daí com a minha sardinha. Uma lata grande, né? Uma lata da grande. Isso mesmo. Tudo depende do tamanho da receita que você vai fazer. Pra nossa forma, uma lata grande é o suficiente. Uma lata de ervilha. Uma de milho. E um sachê de molho de tomate. Eu acrescento o pimentão só agora, que eu não quero que ele disfaça. Tá. Então, a gente coloca o pimentão, dá uma mexida e já entramos com a água. Uns 500 ml de água, mais ou menos. Ele vai ficar cozinhando aqui por uns 3 minutos. Aí só depois nós vamos acrescentar a farinha de milho. E agora eu vou adicionar um tempero e se eu precisar, eu vou corrigir com um pouquinho de sal. Pra dar um sabor a mais, agora eu vou adicionar umas 10 azeitonas. Cortada grossa, né? Cortada grossa e um cheiro verde, pra dar uma corzinha no nosso prato. E agora nós vamos entrar com a farinha. Eu vou colocar ela aos poucos. Mais um pouco. Colocando aos poucos pra não perder o ponto, né? Pra não perder o ponto do cuscuz, né? Eu não quero deixar ele muito firme. E dar o tempo daí pra farinha cozinhar também. O ponto do nosso cuscuz é esse daqui, ó. Você pode ver que ele não tá duro, ele tá firme, porém tá bem cremoso. Agora pra gente fazer a montagem do cuscuz, eu vou dar uma untada na nossa forma, certo? Pra que fique mais fácil pra gente tirar ele depois. Depois desenformar, né? Isso mesmo. Aqui com o papelzinho eu vou passar esse óleo, azeite, óleo, da sua preferência, na forma toda. Certo. Ó, eu vou começar com o ovo, mas aqui a gente vai intercalando pra ficar um visual bonito depois, né? Colocar os ovos, a sardinha. Umas folhinhas. Na sequência, nós vamos colocando o cuscuz pra dar uma firmada, justamente nesses enfeites que nós fizemos. Não precisa apertar muito, não. Na lateral, nós continuamos intercalando, né? Então aqui, da maneira que você achar melhor, eu vou colocar uns tomates, um pouco mais de sardinha e os ovos. E agora nós terminamos com o restante do cuscuz. Terminando esse processo, agora a gente passa um rolopaque e coloca na geladeira. Uns 15 minutinhos, 20, só pra ele dar uma firmada. E fica mais fácil daí da gente retirar depois. Quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo, melhor. Gente, olha só que lindo que ficou o nosso cuscuz. Vamos experimentar, Patrick? Vamos. Bom, hein? Nossa, que delícia. Bem saboroso, né? Muito bom, não ficou forte, né? Não. Ficou bem agradável. Que delícia. Gente, olha que bonito pra um almoço de domingo, né? Você servir pra família. Muito lindo. E rápido de fazer. Adorei, Patrick. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço.